Fala pessoal quem fala com vocês é o Lipe você está no LP Gameplay começando aí mais um vídeo da nossa série de Crash Band Cort 2 jogando PlayStation 5 a gente vai jogar aí mundo 3 né fazer um corte aqui eu ia falar esse nome ali mas eu acho que vai ficar um um termo de pejorativo plant food eu acho que dá para o lado de aqui direto será nossa já cheguei ó boa e chegou bem e aí tá de brincadeira e aí eu já tô pegando com o meu rolê galera nossa aí eu já tô ferrando com o rolê pessoal falei para vocês que o bagulho eu ia começar a ficar louco né e eu avisei né e eu comecei o vídeo logo morrendo duas vezes aí é bom e eu vou sempre né pessoal vai querer te sacanear e eu vou desligar mano o bagulho morre mano o caramba o bó assim E aí E aí Vou pôr um bônus aqui pessoal Vou pegar um bônus porque senão eu nem pôr ele tá uma vida aí Eu confesso pra vocês que eu quase já iniciei o vídeo quando eu morri aquelas duas vezes hein Quase que eu fiz isso, passou pela minha cabeça E mando pessoal que o jogo está sendo gravado diretamente no PS5 e eu acho que eu vou tomar uma dança aqui Eu acho que eu vou tomar dano, vamos ver Já que era coisa, fez eu subir errado o pau Mano, eu vou vir e vou matar essas merda tudo Pera aí Ai, se ferrar pra lá, cara Aí pega e eu volto e dar respawn, aí vai ser irônico hein Imagina pegar todas as caixadinhas, perigoso Só que não né, que você vai vir com o bagulhante aqui Oxi Olha, quase Ele tá sem zap, quando eu vi o verdinho ali eu lembrei do simbio do whatsapp que é verde né Ele tá sem zap Vou salvar agora porque eu nem lembro se eu salvi depois que eu matei outro boss Foi no último vídeo né Mas não tinha nem salvo pô É algo como o esgoto depois Depois do esgoto Olha o fake neri aí ó Ah nitrox Nossa, são quase hein Oh, what the fuck Saiu Valeu Valeu pra vocês que essa fase que você tá cheio de curvinha cega Sempre se diz, pessoal O que mais tem é curvinha cega Aí o cara vai ali e pau Esquece, cara Nossa senhora Nossa senhora Eu pego Esse pele vacuou nos momentos assim que Sinceramente que Até um desânimo Pelo evacuou nos momentos que pelo amor de deus Como eu falei galera, a pretensão da série é fazer o que? Um mundo por vídeo Os vídeos vão ficar um pouco longos mas né É o ideal né Eita fome hein Tá na diner Ai meu Deus do céu, é muito engraçado É muito engraçado Ele tá sem zap Ah isso? É bom hein Eu pensei que a piranha do braz Ele ia esperar e eu... Mano como que eu perco os aquaku que pelo amor de deus mano Nossa Nossa meu Deus do céu hein Meu Deus do céu Eu perco os aquaku muito besta Jogando Jogando tô ficando mais noob pô Você para de jogar FPS e já fica meio lento o raciocínio né Tá piranha Tá piranha Eu largo tudo nessa poma Não dá pra ter ido Mas... É óbvio né Felipe É óbvio É óbvio que você... Você mesmo... Você achou que eu sei o que? Você achou que você era que? Chris Percy? Seban? Isso aí é óbvio né Felipe Isso aí é óbvio né Felipe É óbvio que ia ter uma sacanagem aí E o bagulho ia descer pra baixo É lógico né Felipe Isso aí é óbvio né Eu não sei porque que eu... Mano esse jogo você tem que jogar mano Com a pulga atrás da orelha A gente tá penando um pouco aqui pessoal A gente tá penando um pouco aqui pessoal A gente não tá sendo igual certos youtubers aí que levou quase 50 minutos né Não querendo causar polêmica mas... Crash! Graças a Deus! Eu hacki no computador do Cortex E encontrei esquemáticas detalhadas Para o Cortex Vortex E uma estacionamento espacial Não tenho certeza mas o Cortex pode estar tentando... Ele tá sem zap Nossa fui burro pra caramba Não nem deveria ter colocado essa fase Essa fase acho que vai ser... Tá vou pensar que é a do... Ah não Falei era sem essa piranha aí ó Aí vou perder o Aquacu Cadê o Aquacu? Fui lá pra casa do chapéu Era pra ter feito outras fases pessoal E aí a gente vai ficar sem Aquacu né A gente perdeu Pular direto Se não pular direto ele tá sem zap Ó Uou Ai... a rocha Ah mano eu não queria... Não conseguiu pular Não quero Pular igual que um baseball Death mano e o crazy, e o f*** crazy e o crazy tudo que é, be careful ai pô, tá jogando emocionado caramba eu tô com vontade até de deixar morrer agora pessoal, só pra dar game orbe e já recuperar as vidas a gente já ganhou uma vida né, suave ele tá sem zap nossa, ali deu uma lagada ali agora ele que dá até medo a piranha ali vai ser vai Christmas oi imagina pra fazer a platina galera, dessa fase de 2000 eu falo isso porque eu já consegui né pessoal vai errando a caixa se tocar em qualquer coisa você está morto eu sabia que tinha um que trola, tem um que uns doidinho ali que ficou parado se eu quero a quem, Chris Brunson, Seban já era piranha ai vocês acham que eu vou ficar pulando ali pra pegar aquela merda antes que o pessoal comenta ai, ah, se fala termos em inglês ai, sempre fiz isso galera só você vir e ai nas lives anterior, isso há dois anos atrás porque assim fala, ah, Fox, Fox, you, sempre por sinal, naquela época se você falasse não era desmanetizado também, não tinha esse negócio politicamente correto né hoje dia a internet está mais no tela, desculpa o termo pessoal hoje a internet está mais mimizenta fazendo crítica social não, mas, não fazendo crítica social mas já fazendo essa fase aqui vai ser um diabo em essa fase aqui vai ser pica porque são fases que lembram o Crash 2 Crash 2 que tem esses pulos ai que você pena um pouco pra passar né e eu já peguei o meu acuacu ai meu deus do céu agora essa fase aqui eu acho que eu vou demorar pra passar hein eu acho essa fase aqui eu acho que eu vou demorar um bocadinho a fase aqui vai ter que jogar no modo ciber ele tá bom mano, você tá louco caramba, ele é louco bem na hora, bem perto do checkpoint hein galera crazy bitch piscou? eu vou ali e tomo logo o fogaréu? essa é bom hein não tem uma parte se não me engano você faz isso aqui mano, eu acho que vem umas bombas eu já peguei um não eu já tava fazendo um paranormal ali pra pular pra lá não tá? não lembra não lembro não eu quero lembrar também não eu já peguei, cê louco, não tem esse bagulho não É lógico que eu vou ativar hormônios aí pessoal, porque essa fase aqui, eu não garanto, ó Tá vendo? No final da delisada você já tem que dar... Ah, mano Ai meu Deus do céu, no final da delisada você dá outro dash, mas eu mostrei agora hein pessoal Tá fazendo isso aqui, ó, quando acabou a corrida, logo o Conecto Games aqui Nossa, eu vou ser sincero com vocês, mano, what the fuck? Ah, ele vai ficar com essa, a dança da cadeira agora, ah, não quer véi, não quer You crazy Aqui não tem parede invisível, né pessoal? Se você cair pro lado aqui você morre, aqui tem parede invisível, tá vendo? Se eu fazer qualquer coisa aqui eu não vou cair fora do mapa, né? Não tem parede... Eita, vai voltar da onde? Aí perdeu o aqua-aqua, ó, ali vai se ferrar Vixi, vai vir satanás aqui Homem macaco Holy shit, mano, a gente só tem apenas Uma vida Ai caramba Espero que a bomba explode naquele vagabundo ali Se eu desejo, é uma ordem E o medo desse vagabundo O medo de reinar nesse vagabundo e morrer Porque a gente tava com 0 vida, né pessoal? Obviamente, se a gente morresse A gente ia tá retro e leve, ia botar 4 vidas Só que a gente ia botar do início da fase Red the rain É meio que correndo em direção à chuva Eu acho que era ali a fase da coisa Das abelhas Essa época aqui, esse especioso aqui, ó Quando eu joguei essa época aqui Eu tava jogando bem, né pessoal? É sempre assim, Crash é assim Quando você começa a jogar muito ele Você... Qualquer game, né, na verdade Mas especialmente Crash Você começa a ficar muito bom Em pulos, entendeu? Você se acostuma com pulos, né pessoal? Você se acostuma Ó, quer ver morrendo na lagartixa? Quer ver? Vai ver a lagartixa do satanás E eu acho que vai ter game ovo ainda Eu acho Eu acho que a gente tá com zero vida Estamos com zero vida Ele tá sem zap Ai meu Deus Bom, a vida a gente tem Vai ter o mesmo fato A gente vai ganhar uma vida Bom, já tem uma vida ali, né Se você tem que dar uma vida ali Se você tem que dar uma vida ali Deixa eu subir E você tem que ter uma vida ali Tá, também E a forma tidak Continuamos Obviamente E ali É possível Des rutinaria Irapatiza Como eu acho que a gente perder Atra De um었 É um o link Mas ficaria por meio Atra A gente tem que ter A CIDADE NO BRASIL 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 aí que acontece com o esperto se emocione agora ele foi agora deu uma groteada se não me engano vai ficar só um bagulho só aí tem uma fábrica de monstros né pessoal vocês viram ali um bicho que eu senti subindo Eita Pomba E aí o jogo também tá de sacanagem né mano Eita Pomba E aí o cara mostra isso e pensa que você quer e ciba o risco Oi pai Chris parece que é a galera esse vídeo aí vai nessa série tá pessoal para o canal mesmo que esse jogo aqui eu já zerei já fiz esse igual vocês viram ali o 102 porcento já fiz a partida no jogo do game também na verdade esse jogo que tem instalado já do console estou jogando mesmo para trazer o entretenimento para o pessoal tá pessoal e aqui o bicho vai pegar a pessoa até fazer abelhinha o 1 2 3 4 5 ele tá sem zap galera espero que vocês tenham gostado tá tá certo para fazer aqui o público mesmo tá pessoal por nosso canal tá e para deixar o like se inscrever aí tão junto quem assistir até aqui galera escreve assim e é o salambaia babosa beleza é isso galera muito obrigado todo mundo que se eu falei falou tamo junto até a próxima